Eu queria que você falasse se, depois de já ter passado um tempo do jogo, não deu para ver o que foi de positivo, o que precisa ser corrigido, para a partida de volta, que encontra o São Bento no próximo sábado? Sem dúvida, é sempre essa a ideia, a gente logo após os jogos, principalmente nessa situação do mata-mata, a gente já enfrenta logo a equipe adversária na sequência. É importante que se estude, que se analise, é importante que se faça até o prognóstico do que a equipe deles possa estar fazendo no jogo de sábado, até porque eles necessitam da vitória, necessitam do resultado, do resultado altamente positivo para conseguir a classificação. E faz parte do nosso trabalho a gente estar analisando, ver os erros que a gente cometeu, onde a gente pode evoluir, o que a gente pode tirar de proveito em relação ao que teve nessa partida para esse jogo decisivo. Muitas vezes, quando comete um erro de marcação, seja um erro tático ou um erro individual, isso proporciona com que o adversário consiga ficar um tempo maior dentro do nosso campo. No momento em que a gente começa a ser atacado pelo São Bento, a gente teve dois erros em sequência, de forma individual. Isso fez com que a equipe do São Bento ganhasse um escanteio, permanecesse com posse de bola dentro do nosso campo. E, às vezes, é natural que a equipe dê dois passos atrás, faz com que a equipe, no caso do São Bento, a equipe que vinha sendo atacada insistentemente durante os 35 minutos iniciais, e aí ela consegue fazer uma boa saída em relação à nossa meta, ela consegue ter um escanteio na sequência, faz com que o ímpeto dos atletas cresçam e aí eles tomem um pouquinho a questão do ritmo do jogo. Então é isso que a gente não pode fazer, a gente não pode deixar com que o adversário cresça, com que o adversário suba. A gente tem que manter a nossa marcação de forma forte, a gente tem que impor o nosso jogo. Eu discuto muito que o futebol é uma imposição de estilo, uma imposição de ritmo, e foi isso que a gente fez logo no início do jogo. E é importante você estar bastante concentrado para que não tenha erro, para que, através desse erro, consequentemente, a gente traga o adversário para dentro do nosso campo. Então, para isso, é importante a gente estar sempre atento. Finalização também, que pegou muito lá na cidade de Sorocaba, uma atenção um pouco maior, um capricho um pouco maior das finalizações, e qual é essa semana agora de trabalho? É, analisar onde a gente errou, analisar, fazer um prognóstico em relação ao que pode acontecer, né? Eu acho que é bastante conversa, mais uma vez eu coloco, até porque é um time muito jovem, necessita disso, eles estão aprendendo aí no dia a dia, aprendendo em relação a cada treino, aprendem em relação a cada jogo, e é viável que a gente esteja conversando com eles. É importante que a gente mantenha o mesmo ritmo, foi através desse ritmo forte que a gente encontrou esses resultados positivos, né? Então, durante a semana, é trabalhar forte em cima dessas situações. A gente, de natureza própria, a gente gosta, eu gosto muito de trabalhar a questão ofensiva, a questão de finalização, e discuto com eles a questão de um capricho a mais, do equilíbrio do corpo, de uma forma de golpear a bola, é uma briga constante em que eu tenho, e colocando em relação ao desenvolvimento de jovens atletas, eu penso que na categoria de base tem que se fazer muito esse tipo de trabalho, pois no profissional não se tem muito tempo, às vezes, de executar, né? E são jovens atletas, aí, oriundos da base, porém, esse é um tipo de problema que o Brasil encontra hoje, o fato do atleta não ter muito tempo para trabalhar no departamento de base, muitas vezes, de forma muito rápida, ele chega no profissional e comete alguns erros que não deveria cometer, né? Na base, sim, a base foi feita para se cometer erros, e, consequentemente, ele chegar preparado no profissional. Porém, a gente sempre, claro, no Brasil a gente corre atrás, né? Corre sempre contra o tempo, para que a gente possa dar desenvolvimento para esses jogadores. E é em cima disso que a gente mantém o trabalho, né? Desse ritmo forte, a ideia sempre é pés no chão, a gente sabe que a equipe do São Bento é uma equipe difícil de se batir, é uma equipe que tem uma regularidade muito grande, né? Ela demonstra isso durante a partida, nesse período em que a gente abaixa um pouquinho, aguarda eles atacam a gente com muito perigo, mesmo fazendo um bom primeiro tempo, né? Nos primeiros 35 minutos quase que a gente tomou um gol, a gente teve uma bola na trave. No segundo tempo também a gente acabou sendo atacado em algumas situações, então é importante que se estude, é importante que se tenha os pés no chão, que não se entre nessa situação de ouro por ter tido uma vitória lá, pois a gente sabe que a partir daqui vai ser difícil, a gente vai ter que estar muito preparado em todos os aspectos para conseguir classificar.